De volta com o Arte Brasil, para a gente falar desse trabalho maravilhoso que é feito pelo Luiz Moreira. Luiz Moreira traz aí uma proposta nova para quem quer um trabalho diferenciado, um trabalho bonito. E olha, todas estas pinturas maravilhosas são aí criatividade e criação de Luiz Moreira. Tudo bom? Bom, eu estou sempre feliz porque você sempre inova. E esse tecido adesivado, essa estampa que você pintou e foi transformado em um adesivo, ou seja, as pessoas vão ter Luiz Moreira em tudo. Exato, e de uma forma fácil, até aquela pessoa que não sabe fazer nada vai conseguir fazer esse trabalho. Isso é importante. Então, vamos começar por onde? A ideia hoje. Hoje eu trouxe essa ideia desse adesivo. Você pode ver que ele é um pouco maior do que eu já demonstrado. Ele rende muito. Você tem o que a gente chama de barradinhos. Esse é flores e frutas, são a cereja com margaridas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa parte aqui, que tem ele solto, que são os cachinhos. Então, você vai ver que só aqui eu vou conseguir fazer uma peça e ainda vai me sobrar todo esse restante. Então, uma folha dessa, mais ou menos aqui, vai dar mais de cinco panos de prato. Você vai ver que vai render muito, então, o seu trabalho. Dá mais, hein? Dá mais. Olha, no caso aqui, eu escolhi os quatro modelos. Vamos fazer um bem elaborado aqui sobre essa faixinha. Como o pano já tem essa faixa, eu vou escolher, ó. Vamos colocar um aqui, um outro aqui. Se eu for colocar esse, Rita, aqui, vai ficar uma coisa muito simétrica, muito sem volume, sem forma. O que eu faço? Peguei o terceiro, desmontei ele, cortei em duas partes. Então, o adesivo dá essa probabilidade de você estar modificando. Então, olha, eu vou colocar aqui e esse daqui, vamos achar um jeitinho de encaixar, ó. Como ele tá feio, a gente tem que ir olhando, ó. Opa, aqui, ó. Achou. Ficou uma combinação, ficou dois cachos menores na lateral, podemos jogar um maior mais embaixo, outro mais em cima, e o meio mais compacto. Então, você tem uma linha sinuosa que vai dar mais harmonia e mais leveza pro seu ramo, do que aqueles três cachinhos idênticos no meio do pano. Gostou da composição? Gostei. Achei que ficou legal. A pessoa achou que ficou legal. Papel manteiga em cima, ferro, opa, enroscou. Posição sintética, vou pegar e vou passar sobre o adesivo. Lembrando que ele é autocolante, não há necessidade de você estar colocando nenhum produto, nenhuma cola, nenhuma película pra ele poder fazer essa selagem, essa colagem. E quanto tempo a pessoa passa aí sobre o papel de seda? Aqui é só alguns segundos, porque ele não vai grudar. O que que ele vai ficar? Ele vai só manter no local. Se eu não gostei, eu vou lá, ó, eu consigo tirar. Mas achei que isso aqui ficou legal, o que que eu vou fazer? Aí sim, a gente vai fixar totalmente. Viro pelo avesso, posição algodão e eu venho segurando alguns segundos em cima. Bom, tempo exato. Cada tecido seu vai dar um tempo. Então, na faixa de seus 15, 20 segundos. O que que você faz? Coloca o ferro, pressiona, segura algum tempo. Deixa a peça esfriar, vai lá com a ponta da unha e puxa. Se soltar, faltou temperatura e tempo. Então, daí, você... Aí faz mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Depois que ele esfriou e você pegou, puxou, não saiu, aí sim, você pode lavar quanto for, ele não vai sair. Lembrando que tem que esperar esfriar para fazer esse teste. Isso, porque ainda quanto ele está quente, a cola não voltou ao estado sólido dela. Ela está maleável, então ela vai conseguir sair. Precisa ter esfriado, aí sim, você puxa as beiradinhas, você vê que não sai, ele está perfeito. Já penetrou na fibra do tecido. Exatamente, porque aqui a gente tem a trama do tecido, a cola vai fazer isso, ela vai derreter e fixar aqui. Sendo que se não for o tempo total, ela só vai ficar na superfície. Ele bem fixado, você já tem um trabalho já pronto. Assim já estaria bonito, mas com o Luiz Moreira não fica assim, né? Então, no caso, se fosse, não o tema flores e frutas, se fosse flores e uma camiseta, você poderia colocar bordados, pedraria, aplicar alguma renda junto, dá um efeito muito bonito, dá uma customização no trabalho. Mas aqui temos como melhorar. O que eu tenho aqui na minha bombinha? Aqui eu tenho agora o álcool 46, pessoal. O álcool 92 não é em todo local que tem, mas ele está voltando ao mercado. Quem encontrar álcool 92, um copo de água para um copo de álcool. Aqui, 46. Vou umedecer todo o desenho. Sempre. A primeira vez ele é bem úmido, né? Para a tinta poder deslizar com facilidade. Bom, tem algumas cores aqui, que hoje eu tendi para os tons... Vou passar um pouquinho para cá. Isso. Algumas cores no tom mais amarronzado, amarelado. Então, eu tenho um caputino. Pega um pouco da cor, pincel de cerdas dura, amasso. Faz de conta que você está passando manteiga no pão, para lá e para cá, ó. Bem pouquinho para economizar. Pincel em pé e eu venho fazendo uma sombra, ó. Você quase nem encosta no tecido, para ficar bem leve. Isso. Bem leve. Outra. Pincel sempre em pé. Não dá para trabalhar com o pincel deitado. Pega a tinta, tira o excesso e assim a gente vai fazer uma sombra em volta de todo o adesivo para tirar aquele limite que a gente tem entre o adesivo e o tecido. Então, quanto mais você fizer isso, mais pintura vai aparentar. Ele pede aquela característica do adesivo e vai virando uma pintura. Depois a gente vai contar um segredinho. Nenê, Luiz, não. Está sabendo o que eu vou falar, mas eu vou falar só daqui a pouco. Cuidado, cuidado. Ah, eu vou contar um segredinho, mas vai ser depois. Cuidado que esses câmeras aí são tudo fofoqueiros. Ah, é? Nossa, tem um deles que bate o recorde. Mas a gente não conta para eles, conta só para o pessoal de casa. Beleza, então, olha lá. E deixa eu aproveitar para contar uma coisa muito boa para você. Porque o Luiz Moreira, todos esses trabalhos nesse tecido adesivado, são feitos por você, são pinturas criadas e pintadas por você, não é? Exato. E a partir desta pintura, o que o Luiz Moreira fez? Ele criou a pintura, pintou e aí a criatividade dele lançou esses tecidos adesivos. E você pode aprender a fazer muitas peças. Porque neste kit da vitrine do artesanato, vem o DVD com todo o passo a passo para você aprender a fazer peças lindíssimas. Mas no DVD são seis aulas. Eu vou aproveitar, os meninos vão tirar agora do DVD. Eu quero mostrar aqui na parte de trás. Meninos, eu vou virar que aí vocês podem voltar aqui e mostrar os trabalhos. Um mais lindo que o outro. Um pouquinho mais assim, ficou melhor? Aí, ó. Para você de casa ver que neste DVD você aprende essas seis aulas. Bom, seis aulas com todos esses tecidos adesivados, já seria o, assim, o must, né? Como o pessoal fala, o melhor, o bom demais. Mas este kit da vitrine do artesanato é mais completo ainda. Além do DVD, vem também esta apostila com mais cinco aulas. Então, são cinco sugestões para você fazer lindos trabalhos. E além disso, neste kit da vitrine do artesanato, vem também, além do DVD e da apostila, seis tecidos adesivados diferentes. São seis tecidos com esse material que ele ensinou você a fazer ali, que vai penetrar na fibra do tecido e ficar bem fixo. Então, vai dar qualidade às peças para você que faz para vender. E tem uma condição especial, tá ok? A condição especial é se você ligar agora e comprar 0800-380-2000-3382-2000 para quem é do DDD11. E na loja virtual vitrine do artesanato.com.br, você ganha presente. Esta tesoura que é, olha gente, a melhor tesoura. O corte dela é três vezes melhor que qualquer outra tesoura de boa qualidade. Então, tá aí, você pode pedir agora esse kit. Então, vem o DVD, vem a apostila, vem os tecidos adesivados, vem já o papel celofane, celofane não, papel manteiga, para você colocar sobre, né, esse papel de seda, para você colocar sobre a peça, passar sem medo de estragar. E ainda ganha tesoura, tá demais! Ligue agora 0800-380-2000-3382-2000 ou pela loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Aí você vai levar o Luiz Moreira para casa, né, para você ensinar lá as pessoas a fazerem este trabalho lindíssimo. Paramos por aqui um pouquinho? Pode ser. Vamos tomar um copo d'água? Vamos lá. E um intervalinho rapidinho, a gente está de volta. E aí, curtiu a primeira parte da aula de Luiz Moreira, né, Esse professor excepcional aqui no Arte Brasil, olha que trabalhos lindíssimos. E aí, esta qualidade deste trabalho, você vai poder reproduzir aí na sua casa, porque a aula do Luiz Moreira hoje está demais. E aí você faz o seguinte, fez, bonitinho, ficou lindo? Fotografe e coloque lá na página do Facebook, facebook.com.br p-arte-brasil. Colocou a foto lá? É só ficar assistindo o programa todos os dias de segunda a sexta, três horas da tarde, nós estamos aqui. E a gente faz o seguinte, coloca para o Brasil inteiro ver que você é uma artista, que você é um artista, né, tanto a quanto o artista. Porque você vai reproduzir essas peças maravilhosas. Então, tá aí. Postou lá no Facebook? Coração batendo forte? Será que é o meu trabalho que vai aparecer hoje? Então, vamos ver. Momento forte, Brasil! Marcília Alves, de Itaguaí, Rio de Janeiro, fez essa pintura de copos de leite num pano de copa, lindíssimo. Margarida Faria, que roupa linda, Margarida! Ficou lindo demais, maravilhoso! Parabéns! E vamos ver o que vem agora. Olha, um tapete de crochê que a Yasmin Faria, lá de Santos, São Paulo. Pessoal, chega com o pé cheio de areia da praia, pronto! Já tem um tapete lindíssimo ali para deixar areia no tapete. E ainda, nós temos aí a Vera Garcia, de Jundiaí, São Paulo, com uma bolsa em patchwork. Arrasou, meninas! Parabéns por esses trabalhos lindíssimos. Espero que por onde vocês passem, as pessoas olhem os trabalhos e digam, nossa, olha que lindo, feito por você, e vai perguntar. Ou, se de repente forem aí na sua casa, né, e verem o pano de copa, o tapete e etc., vão curtir demais e vão dar parabéns. E se você quer ganhar elogios, aprenda com o Luiz Moreira esta arte de hoje. Aí sim vai ganhar elogio, né? Se tiver assinatura Luiz Moreira, é mais elogio ainda. Bom, olha lá, Rita. A gente colocou uma sombra. Como o tecido está úmido, à medida que você coloca, parece que a tinta está muito escura. Só que o tecido vai absorvendo e ela fica esse nuance bem suave, bem leve. Essa é uma característica de você estar molhando para obter esse efeito. Aqui, o que a gente pode colocar? Uns arabescos. Vai deixar o ramo bem harmonioso. Eu tenho aqui um marrom, terra queimada, aqui um branco e um amarelo ouro. Todas as cores no pincel. Isso. Você coloca, ó, faz o laço e desce. Novamente as três cores. Ó, um, outro. Só terra queimada, cada mais escuro. Ele, terra queimada e o amarelo. O inverso. Aqui. Saiu para cá. Então, dessa forma, você vai brincando com as três cores e vai montando esses arabescos. Aqui, ó, a gente vai poder trabalhar o maior. Pincel sempre em pé. Essa é uma dica interessante, porque para conseguir esse efeito que você está fazendo, que vai sumindo, o pincel tem que estar em pé. Em pé. Você começa, ó, e vira como se fosse a letra C ou então como vírgulas, ó. Daí, a gente vai incrementando alguns pontos com linhas, ó. Você pode até fazer, trançar elas. Ah! Fazer tipo uma cestinha. Fiz mais a parte de baixo, aqui em cima está faltando algumas. Olha lá. Olha que chato. Venho trabalhando. Podemos aproveitar no mesmo tom, com um pincel um pouco maior. Vou diluir a terra queimada, um pouquinho de água. E podemos colocar algumas folhas de sombra, ó. Ai, eu acho isso o máximo. Hum. Você vê que é um trabalho rápido. A gente está aí construindo ele aqui em tempo real. Com muita calma, ó. E o interessante, Luiz, é que da maneira, apesar de ser um tecido adesivado, ele penetra no tecido de uma maneira que é difícil você perceber que não é realmente uma pintura. É a pintura do Luiz Moreira adesivada. Ou seja, você vai usar esse tecido adesivado com a assinatura de Luiz Moreira, né? Ou seja, é uma pintura de qualidade bonita que vai agregar valor ao trabalho apresentado. Seja numa toalha como você está fazendo, ou num pano de copa, num caminho de mesa, onde a pessoa aplicar, o resultado sempre vai ser de qualidade. E vai, vai dar. E bonito, né? Lindo. Vai ter um trabalho exclusivo diferenciado dos demais, né? Olha, eu coloquei uns galhinhos em sépia. Agora eu queria dar um pouquinho mais de realça, mais assim, a revivar ele, para ele parecer mais ainda a pintura. Vamos fazer umas margaridas pintadas. Eu tenho elas aqui em alto relevo, que seria o adesivo, e eu posso fazer embaixo o relevo. Só que eu não quero que ela esteja muito destaque. Eu quero que ela esteja, assim, tipo uma sombra. Então, eu vou fazer com o pincel de cabo amarelo. Eu vou pegar o amarelo cadmium e um pouco de branco. Vou fazer aqui, ó. Sempre puxando de fora para dentro, olha lá. Amarelo cadmium e branco. Onde vai ficar bom? Aqui o outro, ó. Só com puxadinhas, olha aqui. Aí, o que eu faço? Amarelo ouro e branco. Eu venho construindo o miolo. A parte de baixo, eu tenho o sépia. Olha que lindo, que lindo. Olha lá, como começa a modificar. E assim, a gente vai distribuir, ó. Sempre as duas cores. Colocou, puxou. Olha aí. Que show! Então, você tem essa opção de aumentar o seu ramo, a sua composição, e dando aí várias texturas ao seu tecido. Então, a gente trabalha com alto e baixo relevo. Branco e amarelo ouro para o miolo. Aqui. Deu um toque, deu vida. Começa isso. Sabe o que eu acho incrível? É que você sempre consegue se superar. Já estava bonito a pintura. Você adesivou, deu o toque com os arabescos. Aí já estava bonito. Você ainda colocou mais essas margaridas em baixo relevo. Gente, fala a verdade. Esta aula com o Luiz Moreira está demais. Mas, Luiz, vamos convidar as pessoas para levarem você para casa? Vamos embora. Olha lá, pessoal. É só você ligar na vitrine do artesanato que você leva o Luiz Moreira para casa. Porque o Luiz Moreira está neste DVD que nós vamos mostrar para você. E neste DVD ele ensina seis trabalhos maravilhosos, seis trabalhos muito lindos, com essa técnica do tecido adesivado. Além do DVD, neste kit da vitrine do artesanato vai também a apostila, que os meninos vão mostrar a apostila, mas eu vou virar aqui primeiro. Pode brigar comigo, mas eu vou virar porque eu quero que todo mundo veja os trabalhos presentes. Então, são seis aulas no DVD e mais cinco aulas nesta apostila para você fazer trabalhos lindíssimos com este tecido adesivado. Kit imperdível. Eu ligue agora para o telefone que nós vamos mostrar para você, 0800-380-2000, 3382-2000, ou na loja virtual vitrine do artesanato.com.br. E aí você leva o DVD, a apostila, seis tecidos adesivados, mais uma folha de seda para você colocar aí o ferro, sem que estrague de jeito nenhum o trabalho que você está fazendo. E se ligar e dizer, ah, eu vi lá no Arte Brasil, tem presente para você. Uma tesoura incrível, uma tesoura com um corte super afiado, ou seja, uma tesoura de qualidade. Ela corta três vezes mais que qualquer outra tesoura de qualidade. Então, ou seja, é uma qualidade superior. Essa tesoura é incrível. Tá demais, hein? E ela tá indo de brinde, de presente para você, 0800-380-2000, 3382-2000, ou loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Bom, Luiz Moreira, nós ainda temos a finalização do nosso trabalho, que eu já acho que tá lindo demais. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o Luiz Moreira com algumas dicas legais, inclusive aquele segredinho. Ele vai brigar comigo, mas tudo bem. Vamos para o intervalo e a gente volta já. E aí E aí Aí, durante o intervalo, eu falei, deixa eu ver essa apostila de perto, porque eu estava apaixonada pela apostila, pelos 11 trabalhos que estão na apostila. Aí, dei uma olhadinha aqui. Gente, olha, assim, com a câmera mostrando mais no detalhe, a pintura do Luiz Moreira, que está toda ela no tecido adesivado. E você vai fazer peças lindíssimas. Olha a riqueza, não parece de verdade? Ah, parece, com certeza parece de verdade. Mas tem muitos outros trabalhos. Olha, quantos trabalhos lindos que você, olha o cardeal aqui. É o cardeal esse aqui, não é? É, é isso daí, é o famoso. Eu não entendo muito de passarinho, não, mas esse aqui eu sei que é o cardeal. Então, olha quantos trabalhos lindíssimos você consegue fazer. E você viu ali no próprio pano de copa que ele trouxe o cardeal aplicado ali. Ah, mas pano de copa escuro, tem jeito? Tem! Olha que lindo. São vários trabalhos, então vou dar só uma folheada rápida, Luiz Moreira, porque eu quero que as pessoas vejam que nesta apostila, ah, aqui, olha, é esse trabalho que ele está exposto ali. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho de novo para você. Então, esta é a apostila que traz aí 11 trabalhos. Olha o beija-flor, que lindo, maravilhoso. São 11 trabalhos lindíssimos, ok? Daqui a pouquinho eu vou dar essa dica de novo. Olha a pintura. Show, gente, fala a verdade. Eu fico encantada. Luiz Moreira, que dom que você recebeu, menino. Maravilhoso. Mas aí agora, ó, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a apostila aqui, porque nós temos que finalizar a nossa aula, dar diquinhas, contar coisinhas para o Brasil, né? Não para os câmeras, não. Vamos lá. Câmeras, não, de jeito nenhum. Vamos lá. Bom, Rita, uma dica aqui. Sempre que você estiver trabalhando com ramo espaçado, e você vai acrescentar alguma coisa em pintura, no adesivo, o que você vai ter que fazer? Lembra, é uma balança. Lembra aquelas balanças antigas que você punha de um lado e de outro? Sim. Então, a pintura é igual. Você tem que ponderar, ela tem que ficar no limite. Então, se eu criei duas aqui, teoricamente, eu joguei duas aqui para contrabalancear. Então, você só muda a composição para não ficar uma coisa estática. Mas peso e medida proporcional. Sempre alinhado para você ter uma harmonia legal. Bom, na minha composição, o que eu poderia estar fazendo? Puxa vida, eu não gostei da cereja dessa cor. Ah, eu gosto dela bem vermelhinha. Você poderia pegar um púrpura, um vermelho escarlate ou vinho, vem pintando. Aqui, eu acho que não vai ser o caso. O que eu queria é que essas margaridas claras ficassem ainda mais claras. O que eu vou fazer? Eu quero aplicar branco sobre ela. Então, eu quero aquela destaque, ó. Então, sempre a cor vai do miolo para a ponta. branco da ponta para o miolo. É sempre lados contrários, ó. Repete a regra. Cores escuras do centro para a ponta. Branco, ponta para o meio, ó. Então, no caso aqui, eu quero só clarear ela. Então, eu venho depositando a tinta, ó. Coloca e puxa. Colocou, apertou, puxou. Aí, põe em todas as pétalas. Isso. Aí, no caso, eu quero dar ênfase para ela. Então, eu estou fazendo isso aqui. Estou deixando ela bem branquinha. De imediato, parece que eu estou colocando muito branco, certo? Mas eu estou querendo que ela fique bem destacada. Daqui a pouco, o adesivo vai absorver essa tinta e ela dá o tom que eu estou pretendendo. Porque lembrando que o adesivo, ele é em um tecido. Aí, é tecido no tecido. Exatamente, ó. Então, ele vai secar e vai dar aquele volume para ela. Então, a gente vai ter três níveis de margaridas. Vamos supor, agora, eu tenho o adesivo aqui, acima o adesivo retocado com branco e a pintura pintada, que foi em amarelo, embaixo o relevo. Então, você tem aquele efeito do 3D. Lembrando, essa peça vai aguardar uma secagem de 12 horas. Você vai virar ela pelo avesso e aí torna a passar. Por quê? Divido a pintura, a tinta que você colocou, não o adesivo. Então, eu vou precisar fixar a tinta, principalmente quando eu coloco sobre o adesivo. É um, que nem você falou, ele é um tecido, eu pintei sobre ele, então eu tenho que fixar essa tinta a esse adesivo para dar o efeito. Feito isso, você pode lavar normalmente na máquina, deixar de molho, ele não vai alterar em nenhum momento. Então, após, bom, a finalização, fiz a última, o último arabesco, o último ponto de luz, o último detalhe. Aí eu deixo secar por 12 horas. Um dia para o outro e passa. E aí passa o ferro na parte de trás. De trás, isso. Caso amanhã depois eu olhe assim, antes de passar, eu já passei também, mas eu não gostei, agora me arrependi, queria escurecer a cerejinha. Vai, escurece, espera secar de novo, passa, ele vai selar. Ah, de novo, não gostei daquela que eu fiz com branco. Vou voltar a cor de rosa. Ele aceita várias camadas, desde que essas camadas sejam finas. Fininhas, nada de pincel carregado. Nada de aquele pincel lotado de tinta, porque senão ela não vai absorver toda a tinta e daí você vai puxar e ela vai sair. Fica um plástico. É, vira uma camada, uma... Uma película. É uma película, a sua palavra. Exatamente. Então são sempre camadas finas, uma sobre a outra e ela sendo fixada. Aí você pode lavar quantas vezes for, ele não solta. Olha, arrasou. Você consegue aí transformar qualquer uma dessas folhas em outras cores. Sim. E mesmo assim, você retocando, o que você vai conseguir? Sem que você perceba, você está aprendendo a desenhar. Então você vai adquirir muito mais confiança para fazer um outro trabalho que seria só pintura mesmo. Porque ali você seguiu, subiu com a cor, desceu com o branco. Então, o tecido vai ser o mesmo trabalho, o mesmo fundamento. Quer dizer, e a pessoa já aprendendo a fazer com esse tecido adesivado, ela vai começar com os arabescos, com esses detalhes, com esse toque especial. A partir daí é que vai se interessando mais e mais pela pintura. Mas olha, você pode já começar a se interessar pela pintura a partir de agora, viu? Porque se você levar o DVD que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você, você vai fazer trabalhos tão lindos quanto estes que Luiz Moreira faz. E quantas alunas? Eu acho que ele já perdeu a conta, já não cabe mais no dedo da mão, já faz muito tempo. Quantas alunas? Umas 10 mil. Ai, foram tantas nesse percorrer de anos aí, né? Porque as pessoas vão aprendendo com você e vão reproduzindo os trabalhos. Eu tenho várias alunas que já se tornaram professoras, que estão proliferando a técnica. E aí vai afora aí, nossa, não tenho mais noção de quantas pessoas já fazem essa técnica. Agora eu vou contar o segredinho. Cadê o adesivo? Cadê aquele que você estava usando e você já guardou? Aqui, ó. Vou pegar um desse aqui emprestado. Por quê? Luiz Moreira falou assim, ele falou brincando, mas aí agora eu vou contar. A assinatura dele está em cada um dos tecidos adesivados. Por quê? Porque ele pinta estas peças, tá certo? Cada uma destas pinturas são feitas por ele, com todos os toques e retoques. E depois foram transformadas nesse tecido adesivo, que você vai recortar e vai fazer aí os seus trabalhos maravilhosos. Então, tem a assinatura de Luiz Moreira, porque foi ele que pintou, ok? Foi ele que pintou. E aí vou mostrar aqui, olha. Tá vendo a assinatura do Luiz Moreira? Tá vendo aqui? Olha, nós vamos dar um detalhe aí. A assinatura do Luiz Moreira? Luiz, o que você contou pra mim na hora do intervalo? Eu pego muitas vezes, corto aqui em volta, faço uma etiquetinha bonita e coloco no pano. Todo mundo vai ter a assinatura do Luiz Moreira. Esse é o segredinho. Todo mundo vai ter a assinatura do Luiz Moreira aí no trabalho. Ah, esse menino é... Olha, demais, viu? Fala a verdade. Então, você pode fazer exatamente assim, olha. Ligar na vitrine do artesanato. Vou passar o telefone já já pra você. Já prepara a caneta e papel pra anotar. Ligar mesmo, hein? Porque este kit está imperdível. Leva o Luiz Moreira pra casa pra ensinar seis trabalhos maravilhosos neste DVD. Onde você vai aprender a técnica não só do tecido adesivado, mas como dar os toques. Sabe, aquelas florzinhas maravilhosas que ele pinta. São seis aulas no DVD e junto neste kit vai também a apostila com mais cinco aulas. Então, são onze aulas no total. Ah, gente, fala a verdade. É imperdível. Só pelo DVD e pela apostila já tá show. Mas, ainda neste kit, vão seis tecidos adesivados. Olha quantos trabalhos. É grande, gente. É muito grande. Dá pra vocês fazerem muitos trabalhos com cada um destes tecidos aqui, com as suas flores, com os seus frutos e etc. Então, não perca tempo, porque vai o DVD, a apostila, os tecidos adesivados e vai também esta folha de seda pra você aplicar os tecidos adesivados sem estragar nenhum dos seus trabalhos. Então, ligue 0800-380-2000, vou repetir, 0800-380-2000, 3382-2000 pra quem é da Grande São Paulo e a loja virtual, qualquer hora do dia ou da noite, vitrine do artesanato.com.br. Ligou, falou que viu aqui no Arte Brasil? Leva presente. A melhor tesoura que existe no mercado. Ela corta três vezes mais que qualquer outra tesoura de qualidade. Então, vai junto, pra você fazer aí os seus trabalhos lindos e maravilhosos. Meu amigo, me dá um beijo. Ó, esse já é o... Três, quatro, cinco, seis, acho que é... Décimo segundo beijo que eu ganhei hoje. Tá no lucro, hein? Ah, então mais um, vai. Ah, delícia. Três é o número da sorte. Um beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau.